As marcas dos tiros ficaram na porta do lado do motorista. Os bandidos dispararam na altura do tórax da vítima. Era por volta de 4 horas da tarde. O gerente havia saído do trabalho na agência da Avenida José dos Santos e Silva, no centro de Teresina. De acordo com a polícia, o carro estava em movimento, quando dois homens em uma motocicleta efetuaram seis tiros contra Henrique de Lucena Martins Lima. Apenas um dos disparos o atingiu no braço. O gerente da Caixa Econômica Federal foi socorrido por uma ambulância do SAMU. Segundo a polícia, o gerente chegou a correr até a agência e os bandidos fugiram. Clientes e funcionários pensaram se tratar de um assalto. Mas, para a polícia, não há dúvidas do tipo de crime. Foi uma tentativa de homicídio aqui contra a pessoa do gerente da Caixa Econômica. Nós sabemos que duas pessoas numa moto, numa fama preta, chegaram aqui e não contaram muita conversa. Já chegaram atirando e dispararam seis vezes contra a vida do gerente. Nada foi levado da vítima. A placa da moto, utilizada pelos bandidos, foi identificada. E o veículo não tem registro de roubo. As imagens do guardião eletrônico também devem ajudar na identificação dos suspeitos. Aplausos Obrigado.